Salmo 76 Salmo de Azaf, canção ao regente do coro para instrumentos de cordas Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel A sua casa está em Jerusalém, ele mora no monte Sião Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas Como és glorioso, ó Deus E como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham Eles agora estão dormindo o sono da morte Pois não tiveram forças para se defender Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste Os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos Todas as pessoas têm medo de ti Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sendença de condenação A terra teve medo e ficou quieta Quando te levantaste para fazer justiça Para salvar todos os que são explorados neste mundo Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti E aqueles que não morreram nas guerras Vão comemorar as tuas festas Dêem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram Que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus Aquele que deve ser temido Deus humilha os governantes orgulhosos Ele enche de medo os reis da terra